Se você está procurando uma maneira fácil e segura de acumular criptomoedas, não pode perder essa oportunidade. A criptomoeda que quero apresentar hoje é a Algorand. Ela tem mostrado um desempenho incrível nos últimos tempos e possui um potencial impressionante para a valorização no futuro. Ao participar desta falsed, você terá a chance de receber frações generosas dessa criptomoeda, sem precisar investir seu próprio dinheiro. Resumindo o que é Algorand, Algo. Algorand é uma rede autossustentável, descentralizada, baseada em blockchain que suporta uma ampla gama de aplicativos. Esses sistemas são seguros, escaláveis e eficientes, todas as propriedades críticas para aplicações eficazes no mundo real Algorand suportará cálculos que requerem garantias de desempenho confiáveis para criar novas formas de confiança. A Mainene da Algorand foi lançada em junho de 2019 e conseguiu lidar com quase um milhão de transações por dia considerando dezembro de 2020. O que torna Algorand único? Algorand foi inventada para acelerar as transações e melhorar a eficiência, em resposta à demora das transações do Bitcoin e outros blockchains. Algorand é projetada para que haja taxas muito baixas de transação, assim como nenhuma mineração, como o processo intensivo de energia do Bitcoin, por ser baseada em um protocolo blockchain puramente pro off-off stake sem permissão. Uma das grandes vantagens dessa falseta é que você pode escolher entre 73 criptomoedas disponíveis. Isso permite que você diversifique seus ganhos e explore diferentes ativos digitais. Você não precisa se preocupar em investir grandes quantias ou se arriscar em mercados complexos, pois a falseta oferece uma maneira fácil e segura de começar sua jornada no mundo das criptomoedas. Afinal, a autoclinda do TocorCorp é uma plataforma consolidada e confiável, que já está ativa no mercado há anos. Sua longevidade é um sinal claro de que eles têm compromisso em proporcionar uma experiência positiva para seus usuários. Além disso, a reputação de pagamentos pontuais e sem problemas é fundamental para construir uma comunidade de confiança. Ao se inscrever na falseta, você terá a oportunidade de ganhar de forma passiva, uma vez que ela oferece o recurso autoclain, permitindo que você colete suas criptomoedas de forma automática e contínua. Dessa forma, você pode focar em outras atividades enquanto seus ganhos se acumulam de maneira constante. Não perca mais tempo e aproveite essa chance de entrar no mundo das criptomoedas de forma segura e simples. Cadastre-se agora mesmo no site e comece a colher os benefícios que a final autoclinda do TocorCorp tem a oferecer. Lembre-se de sempre fazer uma pesquisa própria e estar informado sobre os riscos e potencialidades das criptomoedas, mas esta falseta é um excelente ponto de partida para quem deseja experimentar esse novo universo financeiro. Vou deixar o link do site na descrição do vídeo ou crie já a sua conta e comece a aumentar sua carteira. Não deixe passar essa oportunidade única. Venha fazer parte da comunidade da final autoclain e comece a ganhar suas frações de criptomoedas hoje mesmo. Aproveite!